Bem pessoal, e venho-vos falar de Jéssica Ataíde que pede às pessoas para não irem de carro à Ucrânia. Jéssica Ataíde considera o ato louvável e bonito, mas explica que quem quiser ajudar deve fazê-lo através de organizações já preparadas para o efeito. Não está a ser assim tão fácil quanto isso trazer pessoas para Portugal, porque as pessoas não querem vir, portanto toda a gente que se está a meter em carros a ir buscar pessoas, convém-se sempre que se juntem a organizações que já estão montadas, disse a atriz num vídeo que partilhou esta segunda-feira de manhã na plataforma de InstaStories. Parece-me um bocadinho de caótico toda a gente pôr-se em carros a ir para ajudar, que não deixa de ser louvável e bonito, mas juntem-se em grupos que já estão organizados e que têm contactos lá. Acrescentou ainda Jéssica Ataíde. Claro que há muita gente sempre que critica a opinião que é dada. Eu neste caso concordo com a Jéssica porque é uma questão de organização, de não irem todos em peso para a Ucrânia com os seus carros, porque podem querer ajudar e acabam por atrapalhar. Convém que se juntem a organizações que já estão montadas, que têm contactos na Ucrânia, para poder ajudar de verdade as pessoas que realmente querem sair de lá e que querem ter uma vida fora da guerra que está a acontecer na Ucrânia. É isto, pessoal. Até o próximo vídeo.